E hoje é dia de cortar o cabelo, gente. Temos aqui um cabeleireiro profissional, o Nicolas Lopes, cortando o cabelo do Joshua. Olha aí, ó, passando a máquina. Tá ficando lindo. Você quer molhar minha cebolinha? Pode? Nossa! Nossa, cebolinha! Pega um copo de água, porque é pouca, né? Ó, gente, plantamos cebolinha ali, ó. Porque, nossa, é tão ruim quando a gente precisa e não tem em casa, né? Então temos ali, ó, nossa cebolinha. Qual é essa aí, filho? Dois. Niki passando a máquina dois agora. Começou a chover, que delícia! Ai, que delícia! Agora vai entrar a época de chuva. Nós estamos na primavera, né? Ó, eu vi uns pinguinhos, agora parou. Mas olha como é que tá fechado, gente. A grama tá até mais verde, ó. Esse dia tava bem seca. Tá ventando bastante. Olha aquela árvore lá, olha. Agora sim, olha os pingos. O que que foi? O que que aconteceu? Ele não fez o feito. Atrás tá bom, mas... O que que foi, filho? Como que eu igual o Feid? Feid, o que que é Feid? Faz igual aqui atrás. Igual o Seid. Como assim? Não tô entendendo o que vocês tão falando. Tá ficando lindo. Olha isso! Tá lindo! Tá sim! Por que que você tá rindo, Nicolas? Por que? Ele tá preocupado, mas tá ficando muito bom, filho. Sério. Tá, filho. Você vai ver. O Josh tá preocupado. Tá coçando, tadinho. Olha, o Kuki tá aí, ó. Só de boa. Olha a chuva! Meu Deus! Olha com o que que o Felipe tá querendo molhar a cebolinha, gente. Spray. Hum, esse Felipe, viu? Olha os pingão! Ele foi pesquisar no nosso amigo Google. Olha o tanto de cabelo. Olha o tanto de cabelo. Vai ser, vai ser o próximo Kukinho. Kukinho, é você depois? É? Quer nem saber, né? Tá correndo o Nicolas com essa... Essa máquina na mão. O que mais eu vou usar? O quê? O que mais eu vou usar? O que mais eu vou usar? O quê? Ops! Eww, você ficou spit on me! Deixa a mãe mostrar como é que ficou. Ó gente, ele não quis que cortasse nada em cima. E aí vai tomar um banho, vai pintar o cabelo e ficou excelente! Ficou muito bom! Bom trabalho Nicolas! Agora é o Felipe que vai cortar o cabelo. E depois o Nicolas. Ok, então você quer um banho? Não. Não, parece muito bom para você. Você quer um banho? Você quer banho? Não sei o banho? Não. Qual número você quer? 2? 2? 2? Gente, o Nicolas pega direitinho, né? Usei dele cortar cabelo. Parece até um cabeleireiro profissional. Essa aí é qual mesmo? 3, né? Ótimo! Tá ficando muito bom! Escute! Você pode mudar depois! É, Lipe, é melhor começar a dar grande e depois diminuir. Melhor começar a dar grande, meu filho. Começar a dar pequena e depois não tem jeito de consertar. Que bom! Tchau! 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 Uau, que cabelão. Filho, deixa a mamãe mostrar como é que ficou o cabelo. Olha, gente, ele também não quis, né, que cortasse em cima. Ele e o Josh deixaram em cima. Então, ó, ficou muito bom. O Nick arrasou. Vira. Vira, filho, vira. Aí, gente, olha que ótimo. Olha aqui, gente, que gracinha. Ficou muito bom, né? Você agradeceu, Nick? Tem que agradecer. Ó, escutei ele resmungando de lá. Deixa eu mostrar o seu, Josh. Ai, que lindo, filho. Ficou muito lindo. Olha pra mamãe. Nossa, tá muito, muito lindo. Vira. Ó, gente, como é que ficou lindo aqui atrás. Olha. Vira. Lindo, lindo, lindo. Gente, o Nick liberou o Josh cortar o cabelo dele. Olha a minha. Felipe também? Você quer cortar o cabelo dele? Olha como é que tá. Mostrar o antes, depois mostrar o depois pra vocês. Eu vou cortar assim. Nossa, tá grande, hein? Isso aqui, né, gente? O lençol aí, ó, pra, né, não cair muito cabelo nele. Olha o cabelo do Felipe. Eu mostrei. Nem sei se eu mostrei pra vocês como é que ficou, ó. Ele também não quis cortar aqui em cima. Josh também não quis. Nicholas vai cortar em cima? Não. Também não? Aí vira uma amiga que tá passando. Gente, Josh cabeleireiro. Começa? Pode, na hora que você quiser. Ai, Jesus, proteja. Que garcinha, meu Deus. Olha esse canto de cabelo. Muito, né? Não precisa ficar com medo, não, filho. Quem, eu ou o Josh? O Josh. O Josh. O Josh. Muito bem. Tem muito aí ainda. Muito bem. Já? 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 O Kuki também quer que corte o cabelo dele. E vamos terminar lavando a varanda, tirando todo o cabelo, todo mundo ajudando. Olha, gente. Olha, gente. Tinha muito cabelo. Não teve jeito. Tinha que lavar. Só varrer não ia dar jeito. Nossa, vamos fazer uma trolagem com o Josh e o Felipe, ó. Vai. Vai, filho. Oh, Nic... Oh, Nicolás! Oh, my... Nicolás, não faça isso, Nicolás. Oh, my gosh. Nicolás! Molhou até pra mim. I don't know what I was thinking when I counted you out. Tchau, tchau. 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 E aí